Mas o que vai acontecer quando começarem a se criar algoritmos programados que conhecem a gente melhor do que a gente mesmo? Lá em 1400 as pessoas queriam saber o que fazer e elas perguntavam pro padre, elas olhavam pra bíblia e como eu devo agir, aqui está, a bíblia diz tal coisa, o padre diz tal coisa, e de repente elas pararam de agir desse jeito, porque elas pararam e saíram a confiar mais nos seus sentimentos, nas suas emoções do que na bíblia, e em breve vai chegar o tempo onde as pessoas vão confiar mais no algoritmo do que nas suas emoções, e vai ser muito melhor. Talvez você ouça música hoje já assim, o Spotify me dá dicas muito melhores de música do que se eu for sozinho procurar o Netflix me dá dicas de filme bem mais interessantes do que as que eu posso pesquisar sozinho. se você vai comprar um livro na Amazon por exemplo, a Amazon conhece o que você gosta, e a venda dos livros é interessante porque não é só sobre os livros que você pesquisou, que você gosta mais, que ela viu que os seus amigos gostam, mas em breve a Amazon vai te dizer que o livro você gosta inclusive pelo seu comportamento ao ler um livro, porque assim como você vai olhar pro dispositivo, o dispositivo vai olhar de volta pra você e vai saber em qual trecho do livro que você sorriu, em qual que você chorou, em qual que você leu mais rápido, em qual que você parou de ler pra ir dormir, e vai criar esse algoritmo todo pra dizer não, esse livro é o melhor pra você. Isso se você nem pensar na possibilidade inclusive de com quem você deve casar. Talvez uma das perguntas mais complicadas de se responder no mundo até hoje é com quem você deve casar, se é que você quer casar né, mas em breve você vai poder chegar pro Google e falar, Google, com quem eu devo casar, tem duas pessoas que eu estou interessado e não sei com qual delas eu ficar, o Google vai olhar pra você e falar, olha meu amigo, eu te acompanho desde o dia que você nasceu, eu já li todos os seus e-mails, todas as suas ligações telefônicas, todas as suas fotos, eu sei o que você pensa, como você pensa, eu vi como você ficou, como você reagiu depois de cada encontro que você teve, depois de cada vez que você fez sexo com alguém, eu conheço tudo de você, e conheço tudo dessas duas pessoas também, e não só conheço de vocês três, como conheço de todas as relações amorosas que acontecem no mundo inteiro, então eu te digo sem sombra de dúvida, estatisticamente você tem 90% mais chance de dar certo com a pessoa A do que com a pessoa B, e eu te conheço também, inclusive que eu sei que você vai ficar chateado com o que eu te falei, que você, na verdade, queria muito mais ficar com a pessoa B, mesmo tendo vindo me perguntar isso, e eu sei por que que você comete esse erro, porque você dá valor demais para a beleza física, e você faz isso, na verdade, por algo que aconteceu com ancestrais seus há milhões de anos atrás, lá nas savanas africanas, que faziam você acreditar que a beleza física representava algo mais do que ela realmente representa, mas se você tomasse a decisão a partir dessa perspectiva da beleza física, você tem muito mais chance de ter um relacionamento fracassado do que se você fizer o que eu estou te dizendo E é engraçado porque a gente fala sobre isso e parece aqueles filmes de ficção científica, quando existe como que uma luta entre os computadores que querem tomar conta do mundo versus os homens, e no fim das contas, nesses filmes, os homens acabam vencendo a batalha, e os computadores perdem a batalha, porque os computadores, no fim das contas, são só máquinas, e eles não conseguem entender o sentimento humano, eles não conseguem amar como o ser humano ama, mas é claro, isso que os filmes dizem é porque os filmes são feitos para humanos, então eles têm que ganhar, no fim das contas, porque pelo que a ciência diz, por que uma máquina não pode amar como o ser humano ama, por que uma máquina pode sentir como o ser humano sente, se nossos sentimentos não passam de ligações neurais elétricas reagindo como que um algoritmo às coisas que nos afetam ao nosso redor. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí embaixo, dá uma olha de nossa linha, de camisetas do canal, eu participei com a coroa, vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha, se você gosta desse canal, você pode apoiar a gente, se você é um apoiador financeiro, a nossa campanha de financiamento coletivo pelo Apoi, você vai deixar o link também aqui para você dar uma olhadinha, e se você quiser só fazer uma doação aleatória para esse canal, para nos ajudar também, a gente tem agora uma chave do PIX, para você poder fazer uma colaboração para a gente, a chave vai estar certinho aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha ali, se você gostou, deixa ali só. Passa uma olhadinha, vou passar um chapéuzinho para a galera, porque é isso que faz esse canal conseguir se manter acontecendo, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, mas antes, preciso mandar um abraço para os apoiadores desse canal, então vamos fazer isso agora. Tchau, tchau.